Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é Evandro Nunes e hoje vamos começar mais uma etapa em meus cursos, tá? É o curso Teoria Musical, aprenda a ler partituras definitivamente, tá? É um curso que eu vou abordar todos os assuntos sobre partitura musical, onde você vai aprender a ler a partitura de um jeito simples, prático, tá? Sem enrolação, sem nove horas, ok? Um curso muito completo em que eu vou te passar em diversas videoaulas, tá? Logo mais estarei então passando para você todas as videoaulas do curso e todos os assuntos apresentados, ok? Espero que todos vocês gostem do curso. Qualquer dúvida basta entrar em contato comigo através do Facebook, tá pessoal? E é isso aí. Desejo bons estudos, que vocês aprendam junto comigo, tá? E que Teoria Musical e as partituras não são esse bicho de sete cabeças que muito se parece por aí, tá? Vou tentar te passar o melhor conteúdo, a forma mais prática, mais legal de se aprender, tá pessoal? Aguardo você no curso e até breve. Valeu! Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Aqui é o professor Evandro Nunes. Então, vamos falar agora do nosso primeiro assunto sobre o nosso curso, sobre partituras, tá? Como você pode ver nessa imagem, você vê primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha, certo? Na pauta ou pentagrama são cinco linhas e quatro espaços. Os primeiros números que você está vendo aí, eles, em caso, são as linhas, né? Que são cinco linhas. E do lado, além do caso, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, são os espaços, certo? Nessa parte aqui de espaços, no 1, 2, 3, 4, são os espaços. Então, a pauta ou pentagrama tem cinco linhas e quatro espaços, tá? É ali que você vai escrever as notas, ok? Espero que você tenha entendido e vamos partir para o próximo vídeo. Bom, então, continuando, um outro exemplo, como você pode ver ali nas linhas, né? Tudo separado. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha, certo? E no meio de cada linha tem os seus espaços. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Deu para entender? Então, vamos lá, vamos embora, vamos para outro exemplo. Valeu? Bom, então, pessoal, como vocês podem ver agora, esse exemplo é um exemplo mais complexo, ok? Bom, esse exemplo, na pauta ou pentagrama, já estão colocadas as notas musicais, tá? Como você vê no primeiro exemplo ali, tem a nota mi, que é colocada na primeira linha, certo? Na segunda linha vai a nota sol, certo? Na terceira linha, a nota si. Na quarta linha, a nota ré. E por último, na quinta linha, a nota fá, certo? E no lado ali, nos espaços, né? As notas são fá, no primeiro espaço, a nota lá, no segundo espaço, a nota dó, no terceiro espaço, e a nota mi, no quarto espaço, certo? Um jeito que eu uso para decorar essa sequência, notas na linha, mi, sol, si, re, fá. Mi, sol, si, re, fá. Notas nos espaços. Fá, lá, dó, mi. Fá, lá, dó, mi. Como você, no caso, para saber as notas dos espaços, é como se você pedisse para o dó, mi, falar, no caso, né? Você vai falar, fala, dó, mi. Você vai saber as notas dos espaços, tá? E as notas das linhas, mi, sol, si, re, fá. Se você repetir isso continuamente, você vai decorar isso tranquilamente. Acredito, certo? No quadro abaixo, tá? Eu coloquei ali, como se fosse simbolizado cada nota por cifras, por letras, tá? Então, a nota de mi, que é na primeira linha, é simbolizada pela letra E. A nota de sol, que é na segunda linha, simbolizada pela letra G. A nota de si, na terceira linha, é simbolizada pela letra B. A nota ré, na quarta linha, é simbolizada pela letra D. E a nota fá, que está na quinta linha, é simbolizada pela letra F, certo? E nos espaços também. Você pode ver ali, no primeiro espaço, a nota fá, no primeiro espaço, simbolizada pela letra F. A nota lá, no segundo espaço, simbolizada pela letra A. A nota de dó, no terceiro espaço, simbolizada pela letra C. E, por fim, a nota de mi, que fica no quarto espaço, simbolizada pela letra E. Certo, então? Essa, então, foi a nossa aula, onde a gente entendeu um pouco sobre as linhas da partitura, tá? E algumas notas colocadas nas linhas e notas colocadas nos espaços. Lembrando, tá? Aqui, você já deve ter ouvido falar sobre pauta ou pentagrama, tá? A palavra pentagrama vem do grego, tá? Penta é dizer cinco. Então, por isso que são cinco linhas, certo? Então, essa é a dica, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero fazer as aulas de uma forma bem tranquila, bem devagar, bem prática, bem fácil de entender. Para que todos compreendam. Agradeço e tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Valeu! Agradeço e tudo de bom para vocês.